Lívia, o que você tá fazendo? Comendo chocolate? Tá gostoso? Quem te deu? Dizinho. Eu. Toca aqui então. Toca. Pego dentro da minha panela. Ah, você pôs chocolate aqui dentro da sua panela? Não, foi a Dinda. Por que ela fez isso? Mas por que ela? Pra você cozinhar ele? Depois nós vamos fazer um chá, colher de chá. Colher de chá não. Xícara, não, panela. Ah, sei lá. Vamos fazer chá depois? Enfim, rapaziada, depois a gente vai fazer um chazinho então, tudo mais. Mas Lívia, seguinte, tem uma proposta pra te fazer. Você sabe andar de bicicleta? Não. E bicicleta sem rodinha? Também não. E você quer andar de bicicleta agora? Quer aprender a andar de bicicleta? Sim. Quer mesmo? Então o Dinda pode te ensinar? Sim. Eu acho que ela não tá muito animada não, meu bem. É porque, meu bem, você pegou no momento que ela está comendo. Ah, quando ela tá comendo chocolate, ela não quer saber de mais nada, só de comer chocolate. Exato, só do menino do chocolate. Rapaziada, é o seguinte, vou só esperar ela acabar de comer chocolate dela. E eu já vou levar ela lá pro lugar onde eu vou ensinar ela a andar de bicicleta. Que foi o mesmo lugar onde eu aprendi a andar de bicicleta na minha vida. Foi muito bom, foi muito, assim, foi legal, né? Porque o momento de aprender a andar de bicicleta é um momento muito importante na vida de uma criança. Isso pra quem aprendeu quando era criança, né? Tem gente que não sabe andar de bicicleta até hoje e tudo bem. Mas, a Lívia, eu vou tentar fazer ela aprender a andar de bicicleta hoje sem rodinha, mano. E olha que ela é nova, hein? Ela vai aprender mais nova do que eu. Claro que eu vou estar do lado e tudo mais. Mas, enfim, mano, eu vou levar vocês junto comigo pra vocês verem tudo isso acontecendo, esse momento histórico acontecendo. Porque eu sei que vocês gostam muito de vídeos com a Lívia aqui no canal, né, mano? Então, se vocês quiserem mais vídeos com ela, deixa bastante like aí embaixo e comenta aí alguma outra coisa que eu posso levar a Lívia pra fazer pela primeira vez na vida, né? Porque, mano, tem a oportunidade de ter uma criança que não fez nada na vida ainda e apresentar pra ela as coisas legais da vida, por exemplo, um parque de diversões, um cinema, inclusive são ideias boas pra fazer com a Lívia, sim. Levar ela pela primeira vez. Acho que ela nunca foi nesses lugares. Então, pode ser legal. Comenta aí onde vocês acham que eu levo ela pra ela se divertir e descobrir como a vida pode ser bem divertida, tá bom? É isso, rapaziada. Eu vou esperar ela comer o chocolate dela ali, porque quando ela tá comendo, ela não quer conversar com ninguém. E assim que ela terminar, eu vou levar ela lá pra onde eu aprendi a andar de bicicleta e a gente vai ensinar ela pela primeira vez. Rapaziada, chegamos aqui. Chegamos aqui no local onde eu aprendi a andar de bicicleta e agora chegou a sua vez, hein, Lívia? Você gosta de bicicleta? Você já andou de bicicleta? Não. Não, cara. Essa aqui é a bicicleta que você vai andar. Gente, olha o tamanho, olha o tamanho dela. Senta aí, deixa eu ver. Sentou, ó. Agora segura, ó, com a mãozinha aqui. Pode tirar o pé do chão. Não, fica com os dois pés no chão e aí você vai agora dando passos, vai? Olha! Vou soltar, vou soltar. Soltei. Isso, Lili! Olha, ela tá sozinha, Dindo. Vem aqui, ó. Gente, que bonitinha ela caindo pro lado. Agora tira o pé do chão. Meu Deus, sai ele correndo. Vira aí na frente. Meu Deus! Tá com o chão. Isso. A Lívia tá muito rápida. Cuidado. Senta assim sozinha. Tem que equilibrar a mão cai pro lado. Vem sozinha. Gente, que pecado. Ô, meu bem. Olha! Ela já tá rápida. Nossa! Segura ela. Você gostou rápido, Lili? Ah, eu vou segurando aqui, ó. E você vai, vai. Você que vai. Eu tô aqui só por segurando, vai. Agora ela é de exigência. Ela tá indo muito bonita. Gente, mas a bicicleta... Ah lá, ela pôs nos pés pra cima. Essa bicicleta dela não tem pedal. Tinha que ter uma com pedal. Tinha que ter com pedal. Mas pelo menos ela já vai treinar o quê? O equilíbrio. Sim. Gente, eu, Natália, não consegui equilibrar a bicicleta. Pois é. A bicicleta tem que equilibrar. Então, eu não tenho... Podia ter um negócio pra segurar aqui, ó. É verdade. Mas como não tem, vamos lá. Vai desse jeito mesmo. Vai lá, Lili. Eu vou ficar aqui. Você tem que vir até mim, tá? Então vem. Ô, segura. Equilibra. Equilibra, vai. Tem barulho. Barulho. Vem. Aê. Olha o tamanho dessa aqui. Olha o tamanho. Gente, essa é bem grande. Deixa eu ver. Ela não consegue, Natália. Segura a bicicleta, meu bem. Deixa eu segurar aqui. Ai, meu Deus. Vem cá. E calma que o Dinda tá aqui. A Dinda também tá te segurando. Agora coloca a mãozinha aqui. Coloca a mãozinha aqui. Não, a outra. A outra mãozinha aqui. E essa outra ali, ó. Agora a Dinda segura aqui, o Dinda aí e a Lívia aí. Agora vambora. Nossa. Nossa. Olha ela. Sozinha, Lili. Sozinha. Ela tá andando sozinha. Deixa eu ver. Olha, gente. A Lívia na bicicleta grande. Essa aqui pelo menos tem pedaço. Tem tudo. Ela só não alcança, né? Mas tem. Opa. Olha, gente. A cabecinha tá no pra baixo. Olha isso, velho. Ela tá amando. Ela tá amando. Aí, ó. A Lívia ainda não consegue sozinha, né, Lívia? Não precisa descer, não. Vamos de novo? Vamos lá. Segura. Olha, ela tá sozinha, amor. Ela tá sozinha. Tá andando de bicicleta. Aprendeu rápido, Lívia. Olha como que ela aprendeu rápido, velho. Ela tentando alcançar o pedal. Ela tentando alcançar o pedalzinho. Ele tá muito baixo, né, Lívia? É. O pedal tá muito baixo. Fica difícil de alcançar ele. Galera, vou pegar aqui essa pequenininha pra vocês terem noção do tamanho. Olha isso. Olha, é diferente. Ela não fica em pé, né? Deixa eu pôr ela aqui, ó. Olha isso, gente. Qual que você prefere, Lívia? A pequena. Segura aqui, meu bem. Deixa eu segurar. Vem cá e vamos pra pequena, então. Ui! Pequena. Pumba! Aí, ó. Ui, segura essa aqui. A pequena agora tá mais fácil, né? Mas segura, hein? Você que tá segurando agora. Não tô segurando. Vamos ver se você consegue. Eu tô sozinha, vai. Eu vou aqui e você vai aí. Nossa! Vambora! Olha a Dinda. O Dinda. E a Dinda. Tá andando de verdade, né? Tá andando de verdade, Lívia. Olha lá. Junto com o Dindo. Ui! O Dindo passou, Lívia. Ela acelerando, meu bem. Oh, meu Deus. Ela gostou de andar de bicicleta. Opa! Aí, ó. Tá vendo? Ela já tá equilibrando. Ela já tá equilibrando. Ela foi perder aquilo e conseguiu recusar. É, depois. A gente pode ver uma bicicleta com rodas pra ela, né? Olha lá. Olha ela virando, velho. Ela não quer parar mais. Ela já tá... Ai, ó. Amor. Prendeu. Amor, ela não quer parar mais. Acabou. E aí, eu já não sei. Como é que a gente vai levar ela embora agora? Ela... Ela pegou a bicicleta, ela não vai querer me soltar. Fala que vai dar sorvete. Lívia, vamos fazer o seguinte. Vamos tomar um sorvete agora. E aí, depois a gente volta pra andar mais de bicicleta. Então, vamos. Pera aí que eu vou guardar essa aqui e depois eu vou pegar a sua. Ela já largando. Esperta, né? Olha, galera. Ô, gente. Olha. Olha. Nossa! Ela é forte. Você tá forte demais, vai. Taca aqui, Lili. Andou de bicicleta. Olha isso aqui. Ela é levinha. Ela é muito levinha. Gostou da bicicleta, Lívia? Rapaziada, seguinte. Já voltamos pra casa e, mano, você gostou, Lívia, de andar de bicicleta? Quer andar de novo depois? Você quer que a gente não te dá uma bicicleta de presente? Com rodinha? Eu tenho uma bicicleta rosa. Rosa? Rosa dessa cor aqui, ó. É. Você quer rosa, então? É porque aquela é laranja, amor. Ela, às vezes, gosta mais do rosa. Então, você quer uma rosa? Quer mais? Só isso ou você quer mais coisa? Quer mais coisa. Um capacete, né? Capacete. Joelheira. Joelheira. E aí, você vai andar com rodinha ou sem rodinha? Rodinha. Com rodinha, amor. Tá vendo? Então é isso, rapaziada. O vídeo foi esse, levando ela pra aprender a andar de bicicleta. Você gostou, né? Então, agora fala assim. Galera, deixa o like. Deixa o like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E comenta o quê? Onde vocês querem que o Dindo me leve? Eu acho que a frase foi muito longa. Mas, enfim, rapaziada. Comenta aí onde vocês querem que eu leve a Lívia. Porque, mano, ela tá se divertindo bastante. E é isso, rapaziada. Deixa o bastante like. Se inscreve no canal, como ela disse. E me segue no Instagram também. Arroba Brenner. Fechou? O canal da Natália também tá aí na descrição. É nóis. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí